Quer investir em um ventilador de mesa, mas não faz ideia de qual escolher? Para ajudar você, nós do Comprou Avaliou fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores ventiladores de mesa do mercado atualmente. Mas antes de revelarmos o top 5, lembre-se de se inscrever e dar um like. Isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas. Em quinto lugar, nós temos o Mondial Ultra. Em busca de um ventilador de mesa bom e barato, então dá uma olhada nesse aqui. Equipado com uma hélice de 6 pás, ele garante uma maior distribuição de ar com inclinação vertical regulável e sistema oscilante contínuo. As três opções de velocidade permitem ajustar o vento conforme a necessidade e sua grade frontal removível facilita a limpeza das hélices e do interior do aparelho, garantindo uma boa qualidade do ar para você e sua família. O ventilador é vendido entre R$ 118 e R$ 177,00 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos o Arno VF42. Se você procura por um ventilador de mesa 2 em 1, esta é a melhor opção. Com 126 watts de potência e 40 cm de diâmetro, esse ventilador é ideal para refrescar qualquer ambiente, podendo ser usado na mesa ou na parede. O modelo possui 6 pás e tecnologia PowerZone para um fluxo de ar potente, enquanto sua inclinação é ajustada por um botão lateral e suas grades são seguras para crianças, com oscilação horizontal de 80 graus, garantindo excelente distribuição de ar. O modelo é vendido entre R$ 319 a R$ 377,00. Agora, em terceiro lugar, nós temos o Britannia Max Force. Sem dúvidas, esse é o melhor ventilador de mesa de 40 cm. Oferecendo potência de 150 watts, este ventilador é equipado com hélice com tecnologia Max Force, garantindo desempenho superior na circulação de ar. Ele apresenta três opções de velocidade e sua versatilidade 2 em 1 oferece grande flexibilidade de uso, podendo ser colocado sobre a mesa ou montado na parede. O ventilador é vendido entre R$ 230 a R$ 416,00. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos o Mundial Super Power. Se você está procurando por um ventilador de mesa de 30 cm, deve considerar esse aqui. Com seis pás projetados, seu sistema inovador de ventilação foi projetado com foco no mínimo ruído, permitindo um ambiente silencioso e propício para momentos de concentração e repouso. Graças à tecnologia oscilante e contínua, ele distribui o ar de forma eficiente, abrangendo todos os cantos do ambiente e mantendo o ar em constante movimento. Enquanto a inclinação vertical ajustável proporciona controle total sobre a direção do fluxo de ar. O eletrodoméstico é vendido entre R$ 139 a R$ 217,00. Ocupando o primeiro lugar, nós temos o Arno Xtreme Force Breeze. Com certeza, esse é o melhor ventilador de mesa custo-benefício para você. Com o título de mais forte e silencioso ventilador já feito, ele consegue ser até quatro vezes mais silencioso e notavelmente mais poderoso, com design sofisticado, discreto e desmontável, que oferece conveniência de armazenamento sem esforço quando não está em uso. Sua potência é amplificada pela Power Zone, uma área focalizada que garante vento direcionado máximo para um desempenho superior, enquanto a função Eco Fresh é um bônus, economizando até 20% de energia para um consumo mais consciente e uma conta de luz mais baixa. O ventilador é vendido entre R$ 275 a R$ 399,00, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Qual desses ventiladores você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários! Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um ventilador de mesa. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Fala, Fala eha! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho